E aí galera beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Eu sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Motorola Moto G31. A dica é sobre como você acessar a barra de notificação do seu smartphone usando o sensor de digital. Por padrão o que você faz para acessar a barra de notificação é assim. Você clica para baixo. Aqui cliquei para baixo tem acesso a ela ou lá em cima eu clico para baixo e vem a barra de notificação onde eu tenho esses acessos rápidos aqui esses aplicativos e quando chega notificações eu clico assim e eu já consigo visualizá-las. Mas quando eu vou aqui no leitor de digitais nada acontece e eu posso ativar essa função. Temos aqui o leitor de digitais dele e se eu coloco aqui o dedo nele não está acontecendo nada. Estou ali com o dedo no leitor de digitais e nada aparece na tela. Eu não consigo aqui fazer com que ele mostre. Mas eu vou ativar essa opção e agora sim ele vai deixar. Eu vou clicar aqui na tela inicial aqui nessa tela vazia clico e seguro. Quando eu cliquei e segurei aqui algumas opções vão aparecer. Eu vou nas configurações da tela inicial. Outras opções vão aparecer agora que estão disponíveis. Eu vou em pontos de notificação. Agora outras opções vão estar disponíveis. Então pontos de notificação eu vou descer até essa opção aqui ó avançado. Quando chegou em avançado eu vou clicar uma vez em cima. Então uma vez em avançado e vou descer mais um pouco ó descendo descendo aqui. Você vai notar que ele tem aqui ó usar impressão digital para ver as notificações. Está desativada a função e nós vamos simplesmente clicar em cima e ativar. Para ver suas notificações deslize o dedo indicador para baixo no sensor de impressão digital localizado na parte traseira. Ligue a chavinha e nós já vamos testar. Lembrando que na descrição desse vídeo você vai encontrar uma playlist bem legal com outras dicas, truques e funções do smartphone. É só você conferir. Beleza já deu certo. Agora o que nós vamos fazer ó. Não vou pegar aqui nem clicar na parte da tela e nem aqui. Simplesmente passar o dedo aqui na parte do sensor digital clicando para baixo ó. Cliquei para baixo. Ele mostra aqui ó. Somente com o dedo ele está mostrando essa parte ó. Desceu mais uma vez para baixo. Desceu de novo. Clico para cima ele recolhe. Uma vez para baixo, outra vez para baixo. Ele já mostrou uma vez para cima ele recolhe. Bem legal, bem bacana essa função. Bom pessoal, a dica do vídeo de hoje era essa. Se você gostou, deixe um like no vídeo. Compartilhe com seus amigos. E até a próxima. Tchau, tchau.